Olha, e em Portugal, estás a gravar o Receitas para a Troika? Receitas para a Troika, sim. Comecei a gravar há cinco semanas. São receitas pequeninas. Qual é que é o conceito? Exato, explica-me o conceito. São menos de 10 euros, menos de 10 minutos para 4 pessoas. 10 euros, 10 minutos, 4 pessoas comem à vontade. Oh, tens aí o que são. Isto é o teu genérico. É o genérico, sim. E... E comem bem, não ficamos a passar fome? Comes bem, comes muito bem. Na realidade, eu digo que a maior parte das receitas andam por volta dos 4 euros, 5 euros. 4 euros? Achas que conseguias, Mané, fazer uma refeição para 4 pessoas por 4 euros? Em 10 minutos? Em 10 minutos? Que não fosse só abrir latas? É abrir latas, não consegues por 4 euros. Porque a lata não está assim tão barata. Eu acho que o Chacal consegue. A lata começou a subir de preço. Vamos fazer uma dessas receitas, Chacal? Vamos a isso, Mané? Vamos ali? Vamos ver. Vamos ver. Chacal em ação. Ocupa o centro do terreno. Preciso é. Você precisa de ajuda. Sim. Bom, vou fazer um prato. Estamos a falar de viagens. Estamos. Agora não consigo. Nós tínhamos uma coisa combinada tão gira, mas eu não conseguimos fazer. Isso parece outra coisa. Não é isso. 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 Sudão. Sudão. Um dos meus países favoritos. A seguir o Portugal, provavelmente o país favorito. Cozida a Sudão. Cozida, não. Cozida é feijão. Feijão. Uma lata. Só que trouxe uma lata pequenina. Não vai conseguir comer o público. Só aí está o quê? Um euro ou dois. Isto menos. Oitenta cêntimos. Uma lata é oitenta cêntimos. Estão mesmo desatualizando. Feijão preto. Marca branca. Exato. Marca. Esta é marca a cincenta. Bom. Alho. Alho. Cebola. Tomate. Vai ficar com as mãos com cheirinho. Já está bem, já está bem. Estas mãos é um transporte de cheiros. Quando me cumprimentaste, eu percebi. É? Sim. Pergante alho. Tens aqui alho, um tomate, salsa. Alho, tomate, salsa. Normalmente deveria ser coentro, só que não tinha coentro sem casa. Ok? Pode fazer com coentro. Tu faz isso acessão nada? Não cortas-te um... Não, não é que passa nada. Eu tenho aí entro. Cortas-te muitas vezes? Não. Já faz isso sem olhar? Já. Faz lá sem olhar. Só para arriscar-te um bocadinho. O que é? A cebola? Ele estava a fazer sim. Ele agora vai fazer mesmo. Queres ver? Até ele cortar a mão toda. Olho fechado? Vou picar a cebola com olho fechado. Estás a brincar. Que é para não chorar? Claro. Exato. Ora aí, vais a chorar tu. Está ótimo. Está ótimo. Não, não. Está tudo. Ora aqui. Não há nenhum truque para não chorar quando se cortar a cebola. Eu, por acaso, gostava de fazer... De fazer isso. Bom, para aí, vens para o meu restaurante, faço uma passantia, duas semanas depois de descascar e picar quatro ou cinco sacas de cebola. É o estágio, não é? Estás aí. É o estágio. É prática, como a todos. O teu restaurante passou para a Lourinha também, não foi? Não, no meu restaurante está em Lisboa, não é em Lisboa. Ah, em Lisboa? É em Lisboa? Vou cortar duas. Chega, chega, chega. Chega, chega. Acho que não vamos comer isso de qualquer maneira. Está com fome, vocês? Sim! Ou há um restaurante ótimo aqui, à volta, que eu queria avisar, porque... Está fechado. Ora, e tu já sabes, já falas quantas línguas? Sete. Sete línguas? Sete línguas, sim. Conta, sim. Se contares português... Sim, português não conta, porque isso realmente não é português que está presente. Mas quais são, quais são então as sete? Português, espanho, castelhano, francês, inglês, alemão, italiano e árabe, diria que em médio. Árabe? Árabe, já. Como é que se diz, traga-me um livro de reclamações, em árabe? Que se é certo. Nunca o viste? Não há. Não há? Não, não existe a palavra, porque não há. É cómical, assim, exatamente, o que é tal. Já uma vez se queixaram da tua comida, ou não? Certeza, sou que não me lo disseram. Ah, não tem coragem. Por causa do turbante, não é? Que impõe, assim, um bocadinho de respeito. Eu diria que é mais da faca. Da faca. Como se funciona isto? Demoro 10 minutos, se não consigo pegar a placa. Não, não é meu. Isto é meu. Ah, isso é porreiro. Eu acho que é aqui. Ora, veste? Pronto. Está acionado. Mané, tu cozinhas alguma coisa de jeito, não? Olha, que até faço umas coisas em condições. Qual é a tua especialidade lá em casa? Mais salgados. Mais salgados? Porque amendoins e pistachos. É por aí. É onde a dela é mais ou menos essa. Batatas fritas. Batatas fritas. Pacote. Não, não, não. Para cá faço assim uma série de coisas. E gosto de fazer jantares em casa. Nunca me convias. Gosto... Olha, pronto. Não calhou, não é? Não calhou, mas não se és a ferir. Assim picas, vou te mostrar um truco. Ah, outro truco. Se queres sorprender alguém um dia. Como picar ervas aromáticas rápido. Olha, eu por acaso tenho ervas aromáticas na minha cozinha. Desapareceu. Fantástico, não é? É que fica, é que fica. É pessoal, não é? É pessoal. Apertas, apertas, tens que apertar pensar... Ah, ainda não aconteceu. Não, não, ainda não aconteceu. Tens que apertar... Aquela era só um momento de humor, foi isso? Ah, ok, ok. Um momento de humor, exatamente. Está bom, está bom. Colocas aí como se fosses um mago. Ok? E depois apertas. De quem não gosta? Uma pessoa que eu não goste? Aqui, pode ser-lo publicamente. Pode ser publicamente? Pode ser uma oida. Tinha uma oida. Ah, mas é que... Uma pessoa que eu não gosto... Ah, assim de repente não estou... Sério, pá, não tenho ódios de estimação. Bom, tu? Devia ter, não é? Tem isso alguém? Não sejam mentirosos aqui. Diz uma pessoa que não gosta. Eu gosto da gente. Raul. Raul? Sim. Qual o Raul? Raul, não conheces? Ah, é o Raul. Tá bem. Então, olha, o Jaquim. Ah, o Jaquim. Eu odeio o Jaquim, pá. Isso é um gajo... Não, é isso, é isso. Esta é uma questão de concentração. Tu tá ligado? Tá. Tá, tá. Tá a funcionar. Bom, colocas aí, apertas e depois... Mas o que o Raul te fez? Lo vas a picar tudo. Eu é que vou picar? Eu vou picar o Raul. Tu vas a picar o Jaquim. Mas o que é que o Raul te fez? Eu gostava de saber, agora estou interessado nisso. Não sei se aqui, posso dizer isto. Se há programa onde podes desabafar, é neste. Com música de Gensburgo, não posso. O que vais dizer, é isso? Ora, vou te contar depois, off the record. Contas-me off the record. Ok. Pronto, e é isso que fazes ao Raul, no fundo. Este é o Raul. Estou a ver o Raul aqui, tudo picadinho. Tu, em alguma dessas tuas viagens, que eu sei que há uma história curiosa. Tu já alguma vez correstes perigo de vida? Corri várias vezes. Várias vezes. Sim. Que eu saiba. Porque certeza é que corri algumas outras que não sabes. Que eu não sei. Eu soube de uma que estive assim mesmo, cagado. Foi onde? Vamos em horário, se pode dizer isto. Sempre, sempre. Não, quer dizer, não, caso disseste, agora cagado, estava-se preocupado. Sim. Então conta, conta. Bom, espera que tenho que... Olha que o Raul portou-se mesmo mal, olha para o estado. Cebola, posso guardar um pouco? Cebola para o final, cruda. O Raul partiu do teu coração, não foi? Foi este cozinhado que fizeste para o Raul. La cebola. Nas últimas horas do Raul. La cebola. Não, Raul roubou-me algo que eu queria muito, gostava muito, gostava imenso. Foi a tua primeira vez com o Raul. Roubou-me algo que eu gostava muito. Não quero ficar nervoso, ok? Mas controlado a situação que tiveste em perigo de vida. Tive... Aconteceu-me a pior de todas, a pior de todas, em Nugavao. No Gabão. Na fronteira com o Congo Brasadil. País em guerra e o inconsciente vou de férias. Então as pessoas me disseram, não, você não pode ir aí, estão em guerra, estão todas as fronteiras fechadas, blá 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 blá. Ok, conseguimos entrar de carro, ilegalmente, pela praia, tipo, 200 quilômetros. As férias normais para ti, não é? As férias normais para mim. Bom, cebola, alho, azeite, se eu digo que estás interessado na receita, vou continuar contigo. Depois vejo na televisão como é que foi. Faça-me isto, ajuda-me, só manda para fora. Vamos ter tempo para comer isto. É que isso... Se calhar que vemos depois. Vai sair tudo... Isso vai pingar. A roupa também não é minha, é emprestada? Ah, tá bom. Sim. O corpo assim, o azeite vai ter... Ah, isso. Bate assim. Vai contando. Não sei se eu vou alguma coisa lá em casa, mas podes ir contando a história. Bom, então... Ou seja, gente, para com... Ah, ok. Bom, chegamos a... Sim. Bom, chegamos a manteiga de amendoim. Isto que vai fazer a diferença. Ah, isso é muito bom, manteiga de amendoim. E aqui, nisto, com o feijão. Então, chegamos à fronteira, a fronteira não há ninguém. Então, os senhores me disseram, vocês não podem seguir. Por que não podemos seguir? Dizem porque os responsáveis da fronteira foram a dar uma volta e voltaram. Para almoçar. Bom, sim. Foram a almoçar. Sim, mas eram às oito da manhã. A que hora voltam? Voltam. Assim, quatro, cinco da tarde. Ficamos aí, espera. Ainda para pior, estás quando entras na fronteira, tens um lago que tens que passar em um barco. Nós tínhamos um carro a gasolina e já saía... Eu sabia que nos iam querer roubar. Estamos entrando em um país de guerra. Tres branquinhos, simpaticos, com um carro que dentro era um ex... carro do exercito inglês. Llegamos à fronteira. Tinha que esperar. Bom, esperamos uma tarde, duas da tarde. Quatro da tarde. Um Land Cruiser. Com... Assim, olhos vermelhos. Se haviam fumado meio África. Parecia assim. Kalashnikov. Caem assim e tudo. Empiezam a violar mulheres frente a nós. Coz. E o único que falava francês, é a dizer, o único que me tocava falava francês. Llego, me sinto na mesa e me dizem... Eh... Visa. Digo, aqui, tinha Visa por acaso. Tinha Visa que tinha pedido nunca mais. Digo, avisa até aqui. Dizem, não, isto não é Visa. Me dizem, tem que pagar. Digo, não tenho dinheiro. Dizem, se não me dá dinheiro, te mato. Assim, me põe o Kalashnikov. Digo, não se tem que matar porque não tenho dinheiro. E o tipo se queda assim, olhando para mim. Um segundo, dois segundos. Ah, já já já. Estamos a brincar. Estamos a brincar. Estamos a brincar. Dizem, agora vamos ao carro. Subem ao carro, tiram todo o carro, tentam roubarnos tudo o que temos no carro, procurando coisas, câmaras de fotos, etcétera, etcétera. Sacan o que querem, depois dizem, agora vamos, tem que... O vamos acompanhar até o lago. Noite já. Lugas cheia. O gallo se subem, nós tínhamos um Land Rover. Sentado três, do exército inglês, sentado três pessoas. Estava o volante inglês, a direita, o inglês que estava a guiar, que não falava outra coisa que inglês, obviamente. Eu no meio e o animal este, assim, como Kalashnikov, assim, aqui atrás. E eu, pálido. E a pálido, assim, dicendo, noite, ninguém, cero internet, ninguém sabia que lá estávamos. Luís, mas, mogueste ou não mogueste? Un pouco. Un pouco. Un pouco. De diarrea, de diarrea, quase. Te digo, no, no, buen apetite. Então, em um momento, o homem, quando estamos chegando, dizemos, a esquerda, a esquerda. O inglês me dizemos, what? Right, go right, go right. Viramos o carro. Viramos o carro e eu caio em cima do tipo, que está assim no canal. O tipo entra em pânico, pensando que não seramos terroristas. Estava em pânico. Eu me enterei depois, porque nós levamos outra história que para outro programa. Depois é outro. O homem entra em pânico, pensando assim, se baixa do carro, vê o carro do exército de nós detrás de nós, levanta no carro e o homem se vai com pânico. Sai e se vai correndo para o carro dele, assim. E foi nos olhando, assim, o que aconteceu? Bom, isso foi a noite mais perto. Está porreira, não é divertida, mas férias divertidas. Isto faz demora quanto tempo? Já está feito. Está feito? Sim. Espetacular. Vamos comer? Sim. Já podemos ir comer. Sai que não. O que é que foi? Esqueci o pão. O pão? Ah, eu ando sempre com pão. Oh, não é boa. É verdade. Três aqui. Três? Três. Onde é que é? Espetacular. 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 Espetacular.